E aí pessoal, então vamos de Polis, o token do Star Atlas, o token de governança do Star Atlas Hoje dia 19 de dezembro, às 11 horas da manhã Então a Polis, que ela tá parecida com o Atlas, né? Na verdade os dois tem um gráfico bem similar, o Polis e o Atlas, tá? Mas lembrando que a Polis é o token de governança, né? Se forem pensar em holder, esse é o token pra rodar do Star Atlas, tá? Agora ele segue aqui, perto dessa região desse suporte, aqui na casa dos 6 dólares e 5, tá? No MACD ele começa a perder força da tendência de baixa, tá? Mas ainda não com muito impacto, tá? Ele ainda segue na tendência de baixa, porque aqui o gráfico permanece com uma cor intensa A hora que ele começar a criar essa barriguinha aqui, ó Devolver essa barriguinha e as cores do gráfico aqui começar a clarear É sinal que a gente tá perdendo força no MACD, tá? No RCI também não mostra reversão Ao contrário, mostra força na tendência de baixa, tá? Vamos ver aqui na nuvem de Shimoku Também estamos com a força na tendência de baixa O gráfico, vamos ver o volume de negociação Ainda tem um pouco de volume, mas nos últimos dias Quase todas as altcoins teve um pouquinho mais de cautela, tá? Teve um baixo número de negociação por causa do BTC Então agora eu creio que se o BTC der uma... Hoje já deu 2%, então se o BTC der uma respirada Eu acredito que essas altcoins vão subir sim, tá? Dentro do canal de Keltner A gente tá começando a funilar o canal Que significa que talvez lateralize por algum tempo, tá? E a Ema nem aparece ainda, né? A Ema nem aparece ainda Então é isso aí, pessoal A Polis, ela segue com força na tendência de baixa Eu creio que não passa dessa resistência Por ela se tratar de uma resistência bem forte Então ela vai seguir Enquanto seguir essa força de baixa Ela vai seguir nessa faixa de preço aqui dos 6 dólares, tá? Até os 6,5 aqui Dos 6,50 aos 6,5 por aí Até mais, até dos 7 aos 6,5, tá? Mas Na próxima semana, nos próximos dias A gente só precisa reverter essa tendência aqui no MACD Aqui, como ele tá sobrevendido no RCI Logo, logo Ele vai ter que voltar pro preço de mercado E depois vai ter que ficar sobrecomprado Então Até o final do ano Eu creio que esse movimento aqui Até os 12 dólares É bem viável, tá? É bem, bem, bem viável Então vai depender do DTC também Que tá colaborando um pouco E E nos próximos dias A gente já vai saber Qual vai ser o destino da Polis Mas eu tô bem otimista pra ela, tá? Então é isso aí, pessoal Ainda vamos fazer de Sol, Raka, Mana e Send Análises hoje, tá? Quem tiver Sugestão de análise Pode deixar aqui nos comentários Se inscreva no canal Deixa aquele likezinho maroto E tamo junto Deixa aquele likezinho maroto E aí Deixa aquele likezinho maroto Deixa aquele likezinho maroto